Oi gente, já voltei com mais um vídeo e o vídeo de hoje vou dar uma receita de chips de batata doce então temos como ingredientes batata doce, azeite e o sal, apenas três ingredientes primeiro lavamos bem a batata doce, nós já temos a nossa batata doce bem lavada depois de lavarmos a batata doce vamos cortar em pedaços pequenos podemos usar este fatiador, já lavarmos em pedaços pequenos já temos a nossa batata doce fatiada, acho que esta quantidade é suficiente já temos aqui toda ela fatiada, depois vamos temperar com um pouco de azeite um bocadinho de azeite um pouco de azeite e um pouco de sal depois misturamos, podemos misturar mesmo a mão a nossa batata doce para prepararmos os chips depois de misturarmos, vamos colocar em um cadeiro para levarmos ao forno temos que espalhar temos que ter o forno aquecido não podemos sobrepor muito as batatas para facilitar a cozidura para facilitar a cozidura e levamos para o forno temos o forno já ligado a 180 graus vamos remeter as nossas batatas fechamos o forno e deixamos um tempo para podermos virar depois de alguns minutos voltamos para ver podemos ver daqui do vidro que já estão crocadas as batatas então podemos tirar vamos abrir o forno tiramos o tabuleiro podemos ver que já estão todas crocadas estão bem castanhas as batatas assim ainda estão quentes por isso não estão muito secas vamos deixar uns 10 minutos só para poder tirar essa parte de umidade e voltamos para ver depois de 10 minutos voltamos a ver as batatas já estão secas já tiramos para a tigela já estão bem secas bem crocadas podemos ver aqui deixa provar algumas as batatas estão bem crocadas mesmo então por isso é tudo inscreva-se no canal espero que tenham gostado do vídeo dê um like até o próximo vídeo tchau